Olá meu querido, pra você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblica Online onde ensine pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática Música Pra você que está lutando pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho também desde já, quero pedir você pra nos ajudar, fazendo o seu comentário, compartilhando, curtindo se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo Essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2020, o título dessa lição é Igreja Eleita Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa Essa revista é uma revista da CPAD Estudo para Adultos e agora nós alcançamos a lição de número 12 Estamos chegando no final já desse segundo trimestre Veja só, e essa lição de número 12 tem o título também A Conduta do Crente em Relação à Família Então, a benção querido, falar sobre a família não tem coisa mais gratificante Diz aqui o textual, que nós chamamos de texto de ouro, que se encontra na Carta aos Efésios Você pode também chamar de Epístola, né? Capítulo 5, versículo 31, onde o apóstolo Paulo diz assim Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne Amém, queridos? Verdade prática, diz aqui o comentarista Deus estabeleceu o casamento monorgâmico, heterossexual, indissolúvel, né? Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, né? Do nome do Senhor Os versículos chave para a leitura bíblica em classe Se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 5 E o versículo 21 ao 33 E também na Carta aos Efésios, capítulo 6 E o versículo de 1 a 4 Nós não vamos estar lendo para o vídeo não ficar muito longo Mas você pode estar lendo na sala de aula aí com seus alunos Que o Senhor Deus o abençoe a cada um Dando graça, sabedoria e entendimento em nome de Jesus O objetivo geral, diz aqui o comentarista Veja só, mostrar que o relacionamento harmonioso Está incluído no projeto divino para a família cristã, né? Então nós vemos aqui, os objetivos específicos são três, né? E aqui o primeiro tópico, diz aqui o comentarista Refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, né? Nós vamos falar sobre os maridos, incluindo aqui Cristão, na palavra do Senhor E o segundo tópico, diz aqui Demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo Nós vemos aqui o terceiro tópico Orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar Então, essa revista nós não podemos perder Porque está uma bênção Aqui no ponto central, diz aqui o comentarista O relacionamento familiar é um projeto divino, queridos? E aqui na introdução, também o comentarista, ele diz aqui Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino, né? Que pressupõe o matrimônio monorgâmico Heterossexual e indissolúvel Ele deixa aqui, também, né? É uma referência na palavra de Deus Mateus capítulo 19, o versículo 4 ao versículo 6 E ele diz aqui No modelo divino, né? Os membros da família são iguais Porém, cada um desempenha papéis diferentes Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus, né? Para a família cristã Então, nós vamos ver, vamos aprender, né? A conduta que Deus, né? Requerida por Deus Que ele deixou para a família cristã Tanto para o homem, para a mulher E também para os filhos Para toda a casa Veja aqui, o primeiro tópico Diz aqui o comentarista A conduta do crente como marido Veja só Ele diz aqui, no primeiro subtópico O papel do marido como líder da família Queria dizer que, no capítulo 5 Paulo enaltece o matrimônio E o leva ao mais alto pantamar A comparar o marido a Cristo, né? Ele diz só Está comparando o marido como a Cristo, né? Fazendo essa conversa E a esposa, a igreja Então, é muito É um pantamar bem alto mesmo, né? Nesse tópico, estudaremos A analogia referente ao marido E ele diz aqui, o primeiro subtópico Nós já lemos aqui O papel do marido como líder da família Ele diz aqui, então Na Bíblia A ordem autoritária É observada do seguinte modo Veja só Ele deixa aqui, né? Deus é o cabeça de Cristo, né? E ele diz que também Cristo é a cabeça do homem E diz também que o homem É a cabeça da mulher E aqui, em 1 Coríntios, né? Que é a referência Capítulo 11, versículo 3 Ele continua A relação dentro do lar É explicada na frase O marido é a cabeça da mulher Como também Cristo, cabeça da igreja Efésios, capítulo 5, versículo 23 Ele diz aqui A Bíblia, ela mostra Diz aqui O modelo do relacionamento Do casamento cristão Isto é O marido deve liderar a sua casa Do mesmo modo como Cristo Lidera a igreja Visando o seu absoluto bem-estar Que ele diz aqui Efésios, capítulo 5, versículo 29 Aqui é necessário Ressaltar uma questão importante Vamos ver Essa questão importante Que o comentário diz aqui Veja só O movimento feminista Com viés não machista Ele diz aqui Considera esse modelo de família Como um sistema opressor Do homem contra a mulher Então essas mulheres Que tem aqui As feministas Elas consideram como se fosse Um sistema opressor Do homem sobre a mulher Segundo o subtópico O amor como elemento primordial O amor na família No casamento No relacionamento Na igreja É primordial Não pode faltar Nós vimos lá na outra aula Falando sobre Que Deus Ele é amor E o cristianismo É fundado A base do cristianismo É o amor Nós vimos lá Jesus Cristo ensinando Não só Mostrando como fazer Mas ele mesmo Praticou o amor Para Com os seus discípulos Lavando os pés Então nós vimos aqui O marido Além de líder Deve também amar A sua esposa Como Cristo Amou A igreja Efésios, capítulo 5 Versículo 25 Que ele diz que Isso implica A prática De sacrifício Como diz As escrituras Cristo amou A igreja A si mesmo Se entregou Por ela Então nós vemos Que Cristo Ele amou Tanto a igreja Como que é Esse amor Do marido Pela esposa É de entregar Por ela Aqui De acordo Com a palavra Que está fazendo Pauta Para essa comparação Do marido Com a esposa Como Cristo E a igreja Então nós vemos Que Cristo Se entregou Por ela Deu a vida Pela igreja Dizendo aqui O amor De Cristo Para com a igreja Foi atuísta E incondicional Olha só É um amor Incondicional E ele diz Aqui em Romanos Capítulo 5 Versículo 8 E assim a igreja Foi atraída Para Cristo Veja só Por meio do amor E não Por ameaças Ou Imposições Autoritárias Vem aqui Evangelho de São João Capítulo 15 E o versículo 12 e 13 Continua Desse modo Os maridos Devem também Manter a união E a harmonia Conjugal Por meio Do exercício Do amor Então Aqui o apóstolo Paulo Ele deixa É que Os maridos Têm que Manter Essa união Conjugal Por meio Do exercício De que? Desse amor Vem querido Terceiro subtópico Cuidado do marido A esposa Veja só Aqui nós vamos Aprendendo Esse cuidado Do marido A esposa Que o apóstolo Paulo nos ensina Nos deixa Aqui de acordo Com a palavra Do senhor Como que nós Devemos Amar Cuidar Da esposa Diz aqui As escrituras Enfatizam Que a esposa É a parte Do marido Ao declarar Quem ama A sua mulher Ama a si mesmo Então Essa é a parte Do corpo Quem ama Ao seu corpo Ama a si mesmo Então A mulher faz parte Do corpo Então Você que ama A sua esposa Vai estar Amando Como ama A si mesmo E acrescenta Ainda que toda Pessoa Mentalmente Saudável Cuida do próprio Corpo Efésios capítulo 5 Versículo 29 E ele continua E o que significa Que o marido Deve dar atenção A sua mulher Do mesmo modo Que atenta Para consigo mesmo Então de acordo Com que você ama Seu corpo Se você ama Seu corpo Você vai cuidar dele Então a mulher Faz parte do corpo E se você Então tem que Manter Esse cuidado Isso implica Proteger a esposa E prover Ele uma vida Digna E ele continua Essas ações De cuidado Não se limitam Apenas As provisões Materiais Veja só Mas Igualmente Ao afeto E a consideração Honra Dentre De outras Então nós vemos aqui Tal demonstração De amor Deve ser sincera Tanto em público Quanto em particular De modo permanente Enquanto ambos Viverem Então Mateus capítulo 19 Versículo 6 E Colossenses 3 Versículo 19 Então se você Cuida Com esse carinho Porque Cristo a todo momento Ele cuida De nós E então O marido Que cuida Da esposa Não só Em casa Em particular Mas também Em público Quando estiver Tem que estar Tendo esse cuidado Esse carinho Esse respeito Vem queridos Sintese do tópico 1 O resumo do tópico 1 Diz aqui Ao marido Deus delegou A liderança Do lar E o dever De amar Sua esposa Com verdadeiro Altruísmo Vem queridos Glória Então Lá que ele Dando continuação Aqui o segundo tópico É a conduta Da crente Como esposa Quer dizer A conduta Da mulher Crente Como esposa De acordo Com a carta Que Paulo escreve Ali Aos Efésios Veja só Aqui o primeiro Subtópico O conceito Da submissão Cristã Esse conceito Da submissão Cristã De acordo Com a palavra Do Senhor De acordo Com a analogia Paulina Diz aqui Em relação Ao matrimônio Veja só A mulher Casada Comparada A igreja De Cristo Isso é maravilhoso Essa comparação Quando a mulher Está andando De acordo Com a palavra Do Senhor Ela é comparada Com a igreja De Cristo A esposa Nesse ponto Veremos a conduta Requerida Da esposa Cristã O primeiro Subtópico O conceito De submissão Cristã Veja só As escrituras Ensinam A sujeição De uns aos outros No temor De Deus Quer dizer Esse casal Esse matrimônio Esposa Marido E filhos Tem que Essa sujeição É no temor De Deus Deixa aqui Referência Efésios 5 21 Ele diz aqui Nessa perspectiva Alguns exemplos De submissão São apresentados Vamos ver aqui Os exemplos Das esposas Aos seus maridos Efésios 5 22 Dos filhos Aos seus pais Efésios 6 Versículo 1 E dos servos Aos seus senhores Efésios 6 Versículo 5 Veja só E ele deixa aqui Especifica aqui No caso das esposas A submissão Deve ser assim Como a igreja Está sujeita A Cristo Então Essa submissão É de acordo Como a igreja Está Da esposa É como a igreja É sujeita A Cristo Isso é maravilhoso Quer dizer Então veja aqui Olha só Efésios capítulo 5 Versículo 24 Portanto aqui Não se trata De uma sujeição Irracional Ao domínio De alguém Mas voluntária E de grata Aceitação Do amor E do cuidado Do marido Então Isso aqui Se trata Do amor E do cuidado Do marido Essa sujeição Olha só Continua Por isso Nada há de depreciativo Nessa conduta Pois retrata O alto nível De relacionamento Entre Cristo E a amada Igreja Então É de acordo A comparação Aqui De Cristo Com a igreja Segundo Subtópico Com a condição Da mulher cristã Nós vemos Que na cultura judaica A mulher Ocupava Posição secundária E era parte Da propriedade De um homem Veja só Era como se fosse Parte de uma propriedade Gênesis 31 Versículo 14 E o versículo 15 Veja só querido Na sociedade grega As mulheres Eram tratadas Como inferiores E as esposas Eram escravizadas Veja só querido No evangelho de Cristo As mulheres Exalçaram Posição De dignidade Igual Os homens Glória a Deus Galatas capítulo 3 E o versículo 28 Veja só Ao conversar Com a mulher Samaritana Cristo quebrou Paradigmas Da época E se opôs A preconceito E discriminação Lá no evangelho de São João Capítulo 4 E o versículo 9 E o versículo 10 Onde Cristo Está falando Com a mulher Samaritana Onde? Que ele era judeu E a mulher Samaritana E o Samaritano Não poderia Estar conversando Com os judeus E dizem que então Portanto a mulher cristã Desfruta De plena liberdade Em Cristo E não está Sujeita A nenhum sistema De escravidão Galatas capítulo 5 E o versículo 13 Glória a Deus Terceiro subtópico Reverência Devida ao marido Veja só O amor O amor Do marido Para com a esposa Deve ser altruísta Efésios 5 25 Amor serve Ao propósito divino De capacitar A esposa A ser recíproca Ao seu marido Que tem essa referência Também Efésios 5 22 E ele diz O homem que assim Se porta Coopera Para que a esposa Se reverencie Porque se ele Tratar com esse carinho Dentro do temor De Deus A esposa então Vai se reverenciar A ele Aqui tem também Outra referência Efésios 5 33 Ele continua Essa reverência Consiste em estima E respeito Para com o seu marido Veja só Denota o sentimento Que conduz A esposa A agir de modo A agradar O seu amado Então Essa postura É demonstrada Quando ela O apoia E o ajuda Em sua tarefa De lidar Aqui também Um está ajudando Um ao outro Significa Que a esposa Participa Das decisões Sem família Porém Não procede Como opositora Nem desautoriza A autoridade De seu marido Então aqui Um concordando Com o outro Com o temor E o amor Em Cristo Jesus Bem queridos Cintas e do tópico 2 O resumo do tópico 2 Diz aqui A esposa Deus delegou A tarefa De respeitar A autoridade Do lar Conferida Ao seu marido Terceiro tópico A conduta Do crente Como filho O primeiro Subtópico A responsabilidade Dos pais Todo mundo aqui Tem a responsabilidade Olha só Aqui na carta Aos Efésios Paulo Não deixou Ninguém de fora Os pais Devem criar Seus filhos Na doutrina Da demonstração Do Senhor Quer dizer Os filhos Têm que ser criados Na doutrina Da demonstração Do Senhor Tanto o filho O pai O pai O pai Já tem que ensinar O que ele Aprendeu O que ele vive Também Efésios capítulo 6 E o versículo 4 A palavra doutrina O disciplina Do grego E oferecer Os parâmetros De conduta E reagir Contra a desobediência De seus filhos Ele diz aqui Os critérios Dessa educação Está na palavra De Deus Lá a referência Em provérbios Capítulo 22 E o versículo 6 E ele continua De todos os pais Não devem abusar Da autoridade recebida Pois eles devem educar Com brandura E amor Sem rigor excessivo Ou em posições injustas Afim de não incitar A ira de seus filhos Aqui é Efésios capítulo 6 E o versículo 4 Bem, queridos? Segundo o subtópico A conduta requerida Dos filhos Veja só que O dever dos filhos É apresentado De forma objetiva Pelo apóstolo De forma muito objetiva Vós filhos Sejam obedientes A vossos pais Efésios capítulo 6 E o versículo 1 A explicação Para essa postura É categórica Ele diz aqui Porque isto é justo Efésios 6 Versículo 1 E ela segue A ordem natural Divinamente estabelecida Pois Deus deseja Que os filhos Confiem na sabedoria Obedecer e honrar Seus pais Ele diz aqui Logo Obedecer Significa cumprir O que é Ordenado E honrar Envolve o amor Respeito E até mesmo O sustento Em caso De necessidade Os filhos Em caso de necessidade Cuidar também Dos pais Portanto Portanto A obediência É devida Enquanto Os filhos Viver Sob a tutela Dos pais E honra É o dever Para a vida Toda Então quer dizer A obediência Dos filhos Enquanto estiver Debaixo da tutela Dos seus pais Mas a honra Que tem aos pais Filhos Essa é para a vida Toda Pode estar velhinho Pode estar ali Mas nós Os filhos Temos que estar Em honra Honrando aos pais Terceiro subtópico Nós vemos aqui O mandamento Com promessa Veja só Aos filhos Que obedecem E honram Seus pais Uma promessa Dupla Lhe é Asegurada Os filhos Que honram Seu pai Que obedece Tem uma promessa Dupla E é assegurada Porque Deus Tudo o que ele prometeu Ele não deixou Nada faltar Ali no deserto Então Ele não deixa Nada faltar Daquilo que ele promete Então veja só Para que Te vá bem E vivas Muito tempo Sobre a terra Uma é essa aí Para que você Vai bem E viva Muito tempo Sobre a terra Efésios capítulo 6 Versículo 3 Veja só Essas bênçãos Incluem Prosperidade exterior E vida longa Então quem obedece Quem honra seus pais Tem vida longa Embora as dádivas Espirituais Estejas implícitas A ênfase Recai Sobre os benefícios Materiais De qualquer forma Você vai Nós vamos receber Veja só Significa que Ao obedecer E honrar A seus pais Os filhos Se sobemete Ao arbítrio De Deus Que segundo O beneplasto Da sua vontade Veja só Os recompensa Com benessas Especiais Veja só Benessas especiais Com benessas Especiais Amém Se deseja o topo 3 O resumo O resumo do topo 3 Veja só Aos pais Deus delegou A responsabilidade De educar E aos filhos O dever De obedecer E honrá-los Amém Então fica aqui Terminando esta aula De número 12 Que Deus abençoe Cada um de vocês A paz do Senhor Jesus E até a próxima aula Se assim O Senhor nos permitir Amém